Vitor, pro Lelê puxar o contra-ataque, vão chegar quatro jogadores do Santa Cruz contra dois, o terceiro do Náutico tenta chegar ali, é o Ronaldo Alves, Thiago Costa, puxou pro meio, bateu, colocado! Gol do Santa! Thiago Costa, 23, agora 24 do segundo tempo, o Santa faz 3 a 0 em cima do Náutico!